Eu sou responsável por toda a biblioteca, desde a área de atendimento ao usuário, a área de fazer compras de livros, do todo atendimento para os nossos alunos de mestrado e doutorado na parte de formatação de teses e dissertações. Ajudam também quando nós temos nossos eventos institucionais aqui dentro do NECO. Eu participei de dois Sintec já, apresentando trabalhos. Trabalhei, nós tínhamos um programa aqui no NECO que era Saúde, Reprodutiva e Sexualidade. Esse programa foi durante 10 anos. Então foi um programa extenso, era um programa de 15 dias que a gente trabalhava e tinha pessoal de toda a América Latina e do Caribe. Então a gente trabalhava com alunos de fora também. Isso foi muito maior que a gente tem.